Olá minha amiga e meu amigo, nós aqui outra vez andamos por aí para Portugal fiz uma série de vídeos vocês já devem ter visto né achei que até estão bonitinhos dá uma olhada e hoje vamos fazer aqui umas almôndegas ao jeitinho italiano é gostoso né ó meio quilo carne moída bovina dois ovos tomate seco alho cebola salsinha e cebolinha pimenta duas colheres de farinha de trigo sal e um pãozinho que eu tirei a casca e vou molhar para desfarelar na carne. Começaram as aulas nas universidades nas escolas e esse vai e vem de alunos inclusive de Erasmo de outros países europeus né que eu acho tão bacana aluno que troca essa sabedoria esse aprendizado fora é tão legal mas agora nada facilita a gente só piora agora todo mundo de máscara na rua vê se pode e a gente tem que ficar um pouquinho assim escondido tô me escondendo até dos netos quando eles chegam da universidade eu vou pôr quintal cavar é uma vida muito difícil né mas vamos fazer as nossas almôndegas primeiro vou colocar aqui a carne então meio quilo de carne uma cebola pequena picadinha dois dentes de alho se você gosta bastante põe a mais salsinha e cebolinha já tá junta e o pão tirei a casquinha demolhei né umedeci e agora ele vai para ajudar a dar uma liga na carne e aumenta né também é importante né os tomatinhos secos olha a gente pôs seis pedaços grandinhos de tomate seco ó sal pôs uma pitada se você gente depois experimenta e vê se precisa mais né pimenta a gosto acho que foi um pouquinho demais é que eu não gosto muito então vou dar aqui uma mexida eu gosto de mexer aqui para não ficar aquele cheiro de ouro então já foi peneiradinho e agora vou pôr a farinha de trigo a mão tem que estar bem úmida mas vocês são cracos vocês sabem fazer tudo isso e vou fazer o seguinte vou pôr azeite virgem selar um pouquinho para elas não desmancharem já vou desligar aqui a frigideira aqui temos o molho de tomate feito ao nosso jeito eu gosto de fazer da fruta não gosto de molhos prontos né então ó você passa derrete vem faça do seu jeito ao seu gosto e agora eu vou passar as almonjas e no fim vai ter mais um passo fica aí um pouquinho vou deixar um link em cima do molho de tomate da minha amiguinha ela faz muito bem se você quiser olhar umas folhinhas de manjericão é tão bom gente olha essa delícia você deixa aqui entre cinco a sete minutos não precisa mais que isso aqui está gente olha que lindas então essas almonjas gente ficou muito deliciosas com o puré de batata você faz aquela caminha depois põe as almonjas em cima e depois põe as almonjas em cima o molho é delicioso vamos pôr mais uma folhinha aqui e um queijinho ralado tão bom espero que você goste deixe a sua curtida e muito obrigada tá e aí e aí e aí e aí e aí